Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa seu like, já comenta, compartilha também galera, e vamos trocar aquela ideia. Então galera, hoje, enfim, tô levando o golzinho quadrado, meu goletinha, pra fazer aquela revisão no carburador, né galera, depois ter acontecido essas duas situações comigo, de ter dado problema, cara, realmente ser o carburador, enfim, conseguir hoje, né, ir lá levar o carro pra dar essa revisão. Então tô chegando já no meio do caminho aí, indo lá pra oficina que mexe com o carburador, falei com o cara durante a semana, né, ele reservou um horário pra mim hoje no sábado, no período da manhã, entendeu? Eu não fui antes porque nunca tinha horário, cara, nunca tinha tempo de parar o carro, de hoje eu tive que fazer isso, né, não tive mais, não tive pra onde correr. Não sei se vocês lembram, né, eu vou colocar até pra vocês no final do vídeo, a primeira vez que aconteceu isso comigo, né, eu tava acelerando o golzinho quadrado na BR, cara, tanto é até esse o título do vídeo, né, eu tava acelerando ele na BR ali, mas bem, bem da hora, né, andando bem com o carro, aí de repente o carro apagou na subida, aí eu tive que encostar ele ali, né, esperei alguns segundos, bateu, pegou, vim embora, aí deu boa. A última vez foi essa, vocês viram, é, o vídeo, o último vídeo que eu postei, vou colocar ele pra vocês também ali, que eu tava andando com o carro, ia fazer um rolezinho noturno, tá ligado? Tava andando de boa com o carro, de repente ele apagou, apagou não, ele ficou fraco, né, não queria engatar primeiro, não queria sair do lugar, aí tentei tudo que ter jeito. Então, galera, como vocês podem ver, né, eu tava fazendo esse vídeo de uma outra forma, eu tava indo com o carro até lá, a oficina, e tava fazendo, gravando, né, mostrando o trajeto, a minha ideia era fazer outro tipo de vídeo, fazer o vídeo de eu chegando até lá, né, pegando o carro certinho e falar o depois do carro, tudo acontecendo, como é que tava ali o carburador, como tava o desempenho do carro. Só que, como vocês perceberam, o vídeo cortou de repente, né, porque é, é, parou de gravar, porque parou de gravar, o cartão de memória tava cheio, galera, eu saí pra gravar, não percebi, peguei um outro cartão de memória que tava ali sobrando, peguei, coloquei na GoPro, né, e já fui cedo, ir lá pra oficina, coloquei pra gravar e não me atentei nisso. Aí, eu acho que eu fui, gravou um minuto só, depois de um minuto, né, que eu vi lá que eu cheguei e fui pegar a câmera que eu vi que tava sem, ali, gravação. Mas chega de enrolação, vou voltar pro vídeo aqui mesmo, falar do que que era o intuito, né. Então, hoje, eu levei o carro lá pra fazer a manutenção do carburador, cara, ficou filé, depois eu vou mostrar pra vocês, vou ligar ele, abrir a tampa ali, o capô, né, e mostrar o motor funcionando, o carburadorzinho, como tá filé, como ficou bom, cara. Eu nem acredito, parece outro carro, quem tá acompanhando, vendo meus vídeos, sabe, né, que às vezes eu tava andando, o carro tava muito, muito ruim, era difícil trocar marcha, às vezes falhava um pouquinho. Aconteceu o último problema, aconteceu comigo, que eu vou deixar pra vocês no vídeo aqui também, né, aqui em cima acho que eu vou deixar esse vídeo, que eu parei com o carro lá no centro, aqui de São José dos Pinhais, por causa do carburador também, né, e hoje, enfim, depois de tanto tempo com o carro, eu levei pra fazer essa revisão e não me arrependo, galera. Então, se você tem um carro carburado, né, pegou o carro por agora, comprou o carro há pouco tempo, leva o carro pra fazer essa revisão do carburador. O meu carburador, o rapaz lá que fez a manutenção, falou pra mim que não tava ali com tanto problema, entendeu, não tava tão, assim, ruim, em vista dos outros carburadores que chegou pra ele lá. Por essa questão de eu, às vezes, eu passar o carro 80, ali, dar uma limpezinha. Então, o que que foi feito? Ele tirou, ali, desmontou o carburador, né, tirou, deu um banho químico, né, aí fez as substituições de peças que precisou tirar, né, e foi colocando as peças que estavam sem, entendeu? Então, o que que é... tem uma relaçãozinha aqui, galera, o que que ele trocou pra mim, né? Então, ele trocou um kit de juntas, né, do carburador, então, todas as juntas do carburador lá, ele trocou. Vocês veem o vídeo, acho que anterior, acho que a junta de baixo nem tinha, cara, agora que eu fui me ligar, que ele colocou lá, que eu percebi. Então, ele trocou o kit de juntas, trocou uma válvula da boia, que ele falou pra mim, que eu não conheço realmente, falou que trocou essa válvula da boia. Trocou um filtro interno, que, na verdade, ele falou que tava sem esse filtro interno lá na parte do carburador. Então, ele pegou e colocou, na verdade, então, por isso que, às vezes, isso aí que tava dando, ali, problema no meu carro, né? Trocou um chiclet principal, acho que ele falou que é o chiclete de alta, se eu não me engano, né? É o primeiro estágio, parece que ele falou uma coisa assim, eu não me recordo muito bem. Se vocês saberem me dizer qual que é o chiclete principal aqui do carburador Weber 460, né? Vocês podem ali me falar. Desculpa aí, galera, que eu olhei pra cima que tava, acho que tava chegando gente aqui em casa e eu olhei no retrovisor ali. Também troquei um filtro de combustível, também já tava meio que zoado, né? Teve que trocar o filtro de combustível ali dele, né? E trocou ali três prisioneiros, pra segurar a tampa ali do carburador. Então, além do banho químico, de fazer toda a limpeza dele ali, né? De dar pra toda aquela geral, ele acabou ali trocando essas peças pra mim. Mas a mão de obra do cara, o que foi mais caro foi a mão de obra, né? As peças foi tech barata e a mão de obra dele. Todo o serviço, né? Fechou no valor de 330 reais, tá? Então, eu não sei, galera, pra vocês acham melhor acabar fazendo essa manutenção, olha essa revisão do carburador, ou às vezes a pessoa acha melhor comprar o carburador. Só que o problema desse comprar o carburador, eu aconselho que você compre o carburador fisicamente. Que você vá lá e veja o carburador, né? Está tudo certinho, aí você compra. Eu já vi relatos do pessoal me contar que comprou o carburador pela internet e chegou faltando gicleia, chegou faltando peça, alguma coisa assim. E depois pra montar, correr atrás também, é a mesma confusão, entendeu? Por isso que eu optei em levar pra fazer a revisão, né? Aí o cara ia me dizer lá se precisar trocar alguma coisa ou não. Beleza? Galera, então eu acho que valeu a pena, tá? Eu recomendo vocês que se tiver o carro carburado, né? Pegou agora o carro carburado, leva pra fazer uma manutenção numa oficina especializada, né? Como eu falo pra vocês, fazer aquela limpezinha com o carro 80 ali é superficial, né? Depois que já tá com o carro ali, bom tempo, já com o carburador tudo regulado, certinho. Que você pega ali e acaba utilizando o carro 80. Mas é bom dar aquela geral mesmo, porque você já troca tudo que tiver que trocar, né? E depois só mantém. Aí uma coisa importante também, galera, que ele me falou que eu já tava com essa ideia que eu vou começar a utilizar agora, né? Carro carburado, cara, não tem o que fazer. Acho melhor você sempre utilizar uma gasolina ali de boa qualidade. E a de melhor qualidade que você pode encontrar, né? Seria a questão da aditivada, né? Então você procura abastecer o carro com aditivada, mas também tem que ser um posto bom, cara. Um posto de confiança ali que vale a pena você colocar aditivada. Porque a gente acaba colocando ali o combustível um pouquinho mais barato ali, o mais... A gasolina é mais em conta e depois acaba tomando no nariz, né? Como foi o que aconteceu comigo ali. Foi por causa de combustível ruim que tive todos esses problemas, essa dor de cabeça nesse vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui. Quem não acompanhou, dá uma olhadinha pra vocês verem. Imaginem o que aconteceu comigo, cara. Tá lá no centro da cidade, de noite, o carro não conseguia andar por causa de carburador sujo que entupiu por causa de combustível ruim. Beleza? Então, essa foi só mais uma dica que eu vou passar pra vocês. Recomendo realmente que vocês façam a revisão do carburador. Se vocês tiverem carro carburado, comprou por agora, né? Leva pra fazer a revisão, depois você faz outra coisinha no carro, depois você compra ali, roda, depois você compra pneu, depois você troca outras coisas. Faz a revisão no carburadorzinho, deixa filé que você não vai se arrepender. Vou mostrar o carburador pra vocês aqui funcionando, o carro funcionando, vocês vão ver como tá silenciosinho, tá bonito, tá gostoso de andar com o carro, né? Aí depois eu vou fazer um outro vídeo e vou lançar também pra vocês, andando com o carro, né? Pra vocês verem a diferença que é. Beleza, então? Valeu, galera! Então, galera, olha aqui como que tá o carburador agora, né? É, sei se vocês lembram nos vídeos lá, ele trocou esses prisioneirinhos que eu falei pra vocês, né? Que não ficou certinho. A gente trocou aqui também o fio de combustível, ó. Ficou aqui com o mochilho agora novinho, certo? Trocou também essa capinha dele aqui. Ficou com o mochilho novinho, né? Trocamos lá a juntinha que vai embaixo ali, ó, verdinho, a junta do carburador também. Não sei se vocês conseguem ver bem certinho, né? Trocamos também o filtro interno, certo? Aqui ele trocou também essa pecinha aqui, ó. A gente colocou uma nova. O cachorro aqui que tava solto, eu acho que antes, né? Ele trocou também pra mim. Ele acertou o ponto do carro também, ele falou pra mim pra deixar bem flat, acertou o ponto certinho. E também ergueu o pedal lá dentro, né? No acelerador. Então, cara, tá muito gostosinho. Olha como que ele tá bem silencioso agora pra andar, ó. Aqui tá na lenta dele, na lentinha, ó. Bem de boinha, bem gostoso, cara. Nossa, vou fazer um vídeo pra vocês andando, pra vocês testemunharem, né, junto comigo como ficou bom, cara. Nem acredito. Lembra quando eu fazia os vídeos aqui mostrar pra vocês algumas vezes? Procura aí no canal, tem aí, galera, os vídeos. Primeira vez que você deu problema com o golzinho, porque eu não sabia o que era no carburador. Barulho que vinha, né, cara? Barulho lão, que tá tudo fora de ponto. Aí o cara acertou pra mim, colocou o ponto certinho. Então, deixamos no carburador, agora tá filé, cara. Vamos fazer o vídeo andando pra vocês verem como que é, entendeu? É, a parte também que ele trocou o gicleis, né? Trocou ali certinho, fez o banho químico dele ali, ó. Não tá bem limpinho o carburador agora. Lógico, esse ferrugem dele ali não sai mais, né, cara? Quanto tempo já tá isso aí, né? Mas isso aí é de menos. Agora tá certinho, cara. Olha como tá gostoso o carrinho, ó, funcionando. Beleza, então? Valeu, galera. Se você não é inscrito, lembrando, né, já se inscreve aí também. Já comenta aí embaixo, já deixa a sua opinião aí. Se aconteceu com vocês, por exemplo, no carburador, né? Já deixa o seu like também, beleza? Valeu, galera. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.